Oi, esse é mais um vídeo de favoritos do mês, começando aqui no canal, favoritos do mês de maio. Eu separei algumas coisas que eu gostei muito de usar e consumir ao longo desse mês aí, tá? Se você gosta de vídeo de favoritos, não esquece de deixar like e se for a sua primeira vez aqui no canal, também já se inscreve nesse botão vermelhinho, tá? Lembrando que no box de informações eu sempre deixo o nome de tudo que eu cito aqui, as coisas que eu tô usando, enfim. Enfim, sempre dê uma olhadinha no box de informações porque eu coloco tudo lá pra vocês. Esse mês, gente, de maio, eu confesso pra vocês que eu usei pouquíssima maquiagem. Então, esse vídeo, ele vai ser assim, mais um aleatório, tá? Porque eu não sei vocês, mas eu ainda não tô na fase de me montar inteira pra ficar dentro de casa. O máximo que eu faço é isso aqui. Às vezes, quando eu tô muito, muito, muito inspirada, eu faço uma sombra, um esfumado, assim. Mas, realmente, o meu normal está sendo não usar maquiagem. Porque eu não tô muito afim, confesso pra vocês, sabe? É fases, gente, sempre falo isso no vídeo, mas é assim, altos e baixos, aquela loucura da pandemia, né? Eu vou começar falando sobre comidinhas, tá? Vou falar sobre um chá que eu estou gostando muito de consumir. E vou falar como é que eu tenho consumido ele, que aí já fica a dica pra vocês. Porque não precisa ser exatamente esse chá que eu vou mostrar aqui. Eu tô consumindo muito esses chás aqui da Celestial. Esse aqui de limão, que é delicioso. Esse aqui. E também tem esse aqui de framboesa, ó. É a mesma marca. E aí vocês vão notar aí que na embalagem diz que ele fica bom, quente ou gelado. E gelado é a forma que eu mais tenho consumido esses chás. Ambos não possuem cafeína, então, tipo, rola tomar à noite e tal. E como é que eu tenho feito? Eu coloco bastante água pra ferver, bastante mesmo. Sei lá, duas garrafas, sabe? E aí eu coloco dois saquinhos dele, ó. E esse chá, ele vem num saquinho assim. E aí ele não tem aquela, como você disse, aquela cordinha e aquela tag, né? Não tem, ó. Então eu coloco dois desse chá, desse saquinho desse chá nessa água fervendo na panela. E aí eu deixo uns 5, 6 minutos. Retiro e coloco o chá em garrafas. E aí eu boto pra gelar. E aí vira o meu chá, tipo, pra tomar com tudo. E se você assiste aqueles vídeos de compras da semana, você pode notar aí que eu sempre comprava chá. Tipo, galões de chá da Lipton, da Leaf, até mesmo da marca do Walmart. Eu gosto muito de chá gelado. E aí uma amiga minha me deu essa ideia. Ela falou, ó, já que você gosta tanto de chá, por que que você não compra a caixa do chá e faz o chá, tipo, pra você tomar em casa, assim? Ao invés de você ficar comprando esses industrializados. Porque aí você consegue até, de repente, colocar gengibre, limão, meio que incrementar o seu chá ali, sabe? E aí eu falei, nossa, boa ideia. Aí eu comprei umas garrafas e aí eu tenho feito isso. Eu não gosto, assim, eu não tomo muito suco. Porque eu acho que o suco daqui, ele é muito doce. E a gente não encontra, assim, tantas variedades de suco natural. A gente encontra muito suco de laranja, assim, sem dúvidas. Mas suco natural, assim, igual a gente tem no Brasil, a gente não vê muito. E aí aqueles de caixinha são extremamente doces. E aí eu não gosto. E aí pra não ficar tomando refrigerante toda hora, né? Porque, assim, eu adoro uma Coca-Cola. E não me venha com Coca-Cola zero, meu amor. Eu gosto da Coca-Cola original. Aquela Coca-Cola trincando. Tem coisas que precisa de uma Coca-Cola, né? E aí pra não ficar tomando Coca-Cola direto. Porque há muitos anos, assim, eu não tenho esse hábito de comprar refrigerante pra ter em casa. Então eu acho que o chá é uma ótima opção pra ter, assim, pra tomar. E aí você pode fazer isso com chá mate. Mate, eu lembro que no Brasil eu fazia, assim, tem aquele mate leão. Que não vem nem, assim, em saquinhos. Ele vem já, tipo, a granel, assim, sabe? E aí eu deixava gelando. Colocava limão, colocava mel. Colocava, às vezes, gengibre. E aí você vai incrementando o teu chá. E aí faz várias garrafas e deixa na geladeira. O de framboesa, ele tem framboesa, casca de laranja, amora, enfim. E o de limão, ele tem também limão, também casca de laranja, enfim. São bem gostosos os dois, bem refrescantes. E aí outra coisa que eu tô gostando muito de consumir. Eu acabei comprando já faz um tempo e voltei a comprar porque eu achei muito boas. Foram as cápsulas de café expresso da marca do Target. Essa daqui, ó. No Target tem várias opções de cápsulas. E essa daqui é uma delas. Aqui é bem comum encontrar cápsulas pra Nespresso de outras marcas, assim. Tipo, não só da Nespresso. E aí eu comprei essa daqui. É uma cápsula de café orgânico. É da marca Archer Farms, que é a marca do Target. E esse aqui é um expresso com intensidade 7, que eu gosto de expresso bem forte. Tipo, ristreto. A cápsula é compatível com a da Nespresso. Não é tipo de alumínio como a da Nespresso. Mas funciona bem na Nespresso, tá? E aí eu adoro. Eu sempre tomo esse tipo de café. Eu, assim, eu gosto muito de café, gente. Eu tomo esse daqui, assim, depois do almoço, sabe? Porque durante o dia eu gosto mais de café, tipo, de cafeteira. Um café mais suave, assim, pra ir bebendo. Porque eu bebo muito café. E aí, esse daqui eu tomo mais, assim, depois de um almoço, sabe? Aqui diz que ele é cremoso e com um aroma, assim, de chocolate. Não sinto, tá? Esse aroma de chocolate. Mas ele é bem bom e custa 5 dólares essa caixinha aqui. Bom, e aí agora eu tenho também mais duas bebidas, dessa vez alcoólica, pra indicar aqui que eu, nossa, adoro. A primeira é uma cerveja. Aqui a gente tem várias marcas de cerveja. E uma delas que eu tô adorando consumir é a Modelo. E aí a Modelo, se não me engano, é uma cerveja mexicana. Vou colocar a foto dela aqui pra vocês. E aí eles têm uma versão chamada tielada. Que o que é essa tielada? É cerveja com limão e sal, vendida num latão. Então já é aquele, acho que no Brasil chama Cozumel, né? É bem, assim, famoso esse drink, né? Se é que dá pra falar que é um drink. Mas aqui a gente encontra pronto. E essa tielada é deliciosa. É muito gostoso. Só que é um pouco difícil de encontrar essa birosca dessa cerveja. Porque não é todo mercado que tem. Normalmente tem a outra versão dessa tielada. Que é uma embalagem vermelha. E aí é com tomate. Com suco de tomate. Eu não... Não... Tá? Deixa o tomate pra, sei lá, um Bloody Mary. Uma sopa de tomate. Não pra cerveja, né? Você pode, de repente, fazer em casa também. É só você misturar limão e sal na sua cerveja. E aí você mistura, tipo, de acordo com o seu gosto. Eu, por exemplo, gosto dela com menos sal e mais limão. A tielada da modelo, ela é um pouquinho mais salgada. Só que a cerveja também é um pouco diferente. Porque é uma cerveja mais encorpada. Mais assim, um amarelo mais escuro. Então, às vezes, quando a gente usa, por exemplo, aqui em casa. A gente compra bastante a Bud Light. Que é a versão mais aguada da Budweiser. E aí fica mais leve, assim, sabe? Então, eu acho que é uma cerveja bem gostosa. E é o tipo de coisa que dá pra você tentar fazer com qualquer cerveja que você tem em casa. Bota um pouquinho de sal e mão. E prova que fica super gostoso. E a outra bebida que eu tenho pra indicar é vinho. Porque eu adoro vinho. Adoro, adoro, adoro. Todo, toda semana, eu vou no mercado e compro uma garrafa de vinho. Mas não, né? Algumas. Sempre tem vinho em casa. Porque eu realmente gosto muito. E eu gosto muito de algumas variedades, assim, de vinho. Eu gosto de vinho tinto. Gosto de vinho branco. Gosto de vinho rosé. Eu não gosto de vinho doce. Eu gosto de vinho mais seco. Minha uva favorita é Cabernet Sauvignon. Então, eu testo várias marcas dessa uva. Porque eu gosto bastante. E uma que eu gosto, que eu sei que vende no Brasil, né? Uma marca que eu gosto, que eu sei que vende aí. É aquela Yellowtail. Que é muito gostoso. Eu acho que é um vinho australiano, se eu não me engano. E eu tomo bastante. É o Cabernet Sauvignon deles. E também o Chardonnay. São duas uvas aí que eu gosto bastante. E aqui é um vinho bem barateza. Tipo assim, 5 dólares a garrafa. E 10 dólares a garrafa, tipo, de quase 2 litros, sabe? Então, vale bastante a pena. No pão de açúcar, eu acho que custa uns 70 reais, 80 reais na época. Não lembro mais. Mas eu encontrava esse vinho pra comprar, por exemplo, no pão de açúcar. Então, é um vinho gostoso, sim. É um vinho leve. Que a gente consome, eu, né? Consumo bastante aqui em casa, porque eu gosto. Então, é outro vinho aí que... Então, é outra bebida aí que vale testar. Vamos falar de cosmético agora? Vamos, né? Eu vou começar falando de coisas de corpo. Eu usei muito esse mês. Na verdade, eles já acabou. Que é esse sabonete líquido aqui da Bath & Body Works. Eu peguei esse aqui pra ilustrar, mas eu tenho mais uns 2 ou 3. Esse daqui é o... Acho que o segundo que eu acabo deles. Segundo ou terceiro. Enfim. É muito bom, porque é um gel com bastante fragrância, assim, que realmente fica no corpo, sabe? E faz bastante espuma. Essa fragrância aqui era a fragrância de outono. Que é a Winterberry Wonder. Ela é bem adocicada, assim. Eu gosto de sabonete de corpo, assim, adocicado. Que é esse aqui, as essências dele eram, tipo, cranberry, winterberry e baunilha. Então, era bem docinho. Bem, assim, fragrância de outono mesmo. Muito gostoso. O que eu gosto é que, assim, os sabonetes líquidos da Bath & Body Works, eles fazem bastante espuma, rendem bem e limpam, assim, tipo, a pele não fica, sabe? Também super ressecada ali. Tem, assim, alguns ingredientes que ajudam a manter a pele hidratada. Então, eu gosto muito dos sabonetes, assim, assim, o que que da Bath & Body Works que eu não gosto, né, meu povo? Então, esse daqui eu usei até o final, como vocês podem ver. E outro produto da Bath & Body Works que eu usei bastante foi esse hidratante corporal aqui, que é o Ultra She, o Little Black Party Dress. Eu tenho a pele muito ressecada, a pele do corpo muito ressecada. Então, eu uso bastante hidratante. Eu tenho vários hidratantes e eu adoro. As notas deles são Nectarina, Peônia Preta e Patchouli Branco. E eu gosto bastante. Esse creme é bem hidratante, bem gostoso. E, assim, tem milhares de fragrâncias, tá? Todas elas possuem, assim, o mesmo poder de hidratação, o que muda realmente é a fragrância. E eu acho que é um creme hidratante que a fragrância se mantém por bastante tempo no corpo. E aí, outro que eu usei muito, que é, assim, o meu hidratante favorito da vida, mas esse eu economizo um pouquinho. O hidratante de amêndoas da L'Occitane, ó. Que é esse aqui. Esse aqui, acho que é o meu segundo ou terceiro vidro, gente. Eu amo esse hidratante, ó. Ele tá, já, querendo acabar. Gente, isso aqui, você esfolia a sua pele, você passa esse creme firmador, tua pele fica um pêssego, uma seda. Ele é incrível. Eu amo muito, muito, muito. É muito gostoso. Ele tem uma fragrância, assim, mais suave, mais, assim, um cheirinho mais de banho tomado, sabe? É muito gostoso. Só que, por ele ser concentrado, por exemplo, agora tá, a gente tá chegando no verão, né? O verão aí tá batendo na porta já. E tá muito úmido, né? Na rua, assim. Então, ele é aquele hidratante que você passa e fica grudando. Tipo, ele é tipo uma manteiga, sabe? Então, pra usar agora, nesse momento, não é muito... A não ser quando eu fico em casa, aí eu passo ele, mas pra sair, assim, sei lá, onde é que a gente tá saindo também, né? No mercado. Ele dá uma derretida, sabe? Mas ele é muito gostoso, hidrata muito, muito, muito a pele. É bizarro. Esse creme é muito top. Vale o hype dele aí. Outro negócio de corpo que eu tô amando usar é esse perfuminho aqui. É um spray corporal da Lush. Nossa, antigo. Eu adoro. É o Twilight. É um spray à base de lavanda. Então, ele é assim, é pra você... Eu gosto de usar ele à noite. Tipo assim, tomo banho e passo ele. Ele é muito gostoso. É um perfuminho, assim, cheirinho de lavanda, sabe? Bem simplinho, mas eu gosto pra ficar em casa. Depois que eu tomo banho, antes de dormir, eu gosto de passar ele. Tem gente que não passa perfume em casa, né? Mas agora, nesse momento, quem é que não tá passando perfume em casa? Todo mundo tá passando perfume em casa. E aí, maquiagem, gente? Maquiagem, eu não usei quase nada. Eu tenho aqui pra favoritar pra vocês quatro produtos de maquiagem. Isso nunca aconteceu neste canal. Nunca. Eu vou me esforçar esse mês de junho pra usar mais maquiagem. Talvez eu faça um projeto, uma maquiagem por dia, de repente, uma coisa assim. O que vocês acham? Me contem aqui nos comentários. Porque eu nunca usei tão pouco maquiagem em toda a minha vida. Nunca. Nunca, nunca, nunca. Mas vai, vou contar uma coisa. Está acontecendo. Eu tô enxergando muito mal. Eu tô precisando ir no oftalmo. E o que acontece? Eu tô usando muito óculos. Os meus óculos. E aí, eu tenho que trocar a lente deles. E eu tô sem lente de contato. E aqui, pra comprar lente de contato, você tem que ir no oftalmo, né? E aí, o quê? Eu não tenho lente de contato pra usar. Só estou usando os meus óculos. Eu tô usando muito óculos. Eu tô toda hora de óculos. Quem vê os vlogs, vê que boa parte do... Alguma parte do vlog, eu apareço de óculos. E aí, se eu boto um cílio postiço, o danado fica batendo na lente. Hum, que ódio. E aí, eu fico meio desmotivada, assim, pra maquiar. Mas eu vou deixar isso de lado e vou usar mais maquiagem no mês de um imprometo. Tá. Corretivo. Eu tenho usado muito o Shape Tape da Tarte. Por quê? Porque eu comprei ele na cor Medium Sand. Na cor que dá mais certo pro meu tom de pele. Ele tem uma alta cobertura. E agora, a gente usa a máscara, né? Daí, a máscara fica daqui pra baixo. Daí, nessa parte do olho, você arrasa. Então, você arrasa no corretivo aqui. E... Enfim, aí eu tenho usado ele. Foi o que eu mais gostei, assim, de usar. Tenho usado muito o Blush California, da Benefit, que eu amo. Inclusive, estou com ele agora. Belíssimo. E o iluminador que eu mais tenho usado é esse aqui. Horse & Carriage, da Colourpop. Dessa coleção aqui, ó. Da Disney Designer Collection. Gente, esse iluminador é lindo. Toda vez que eu apareço com, né? Num Stories ou uma foto e tal. Que o iluminador faz sucesso é esse aqui, ó. Eu estou com ele agora, menina, ó. Ele fica muito belíssimo no rosto, não é mesmo? Então, eu usei bastante. E... Também usei muito nos meus cílios esse mês. Essa máscara da It Cosmetics. Que é a Super Hero. Eu ganhei ela num... Acho que numa... Ipsy Bag. Ai, fazia tempo. E aí, não dava nada pra ela. Eu resolvi usar. Menina, ela deixa um mega volume nos cílios. Eu estou usando ela agora. Cara, olha. Eu gostei bastante dela. Ela tem uma boa duração, assim. Não é... Não é a prova d'água, mas ela não sai com facilidade. E aí, o aplicador dela é do jeitinho que eu gosto. Eu gosto quando é assim, ó. Mais de sardinhas, tá vendo? Ótima essa máscara. Me surpreendeu muito, muito, muito. Ela aqui diz que é uma máscara volumizadora. E é mesmo, porque ela dá um mega volume nos cílios. Fica incrível. Batom, gente. Eu não usei. Eu não usei batom esse mês. Porque eu me lembro, eu não usei, assim, batom, batom. Eu usei, tipo, esse aqui, ó. Balmy Blistex. Que fica aqui na minha mesa. E aí, quando eu tô tendo aula ou trabalhando e tal, aí eu aplico. Mas, no geral, eu não tenho usado muita coisa, não. Gente, esses foram os produtos mais consumidos do mês de maio. Espero que vocês tenham gostado. Me conta aqui o que vocês acham, assim, dessa ideia de fazer uma make por dia. Enfim, vocês acham legal compartilhar no Instagram? De repente, compartilho aqui em forma de diário. Enfim, o que vocês querem ver? Me contem, tá? Um super beijo e até a próxima. Tchau!